Fala minha rapaziada, quer dizer que você joga o bonito serra fora, guarda pra fazer ele de isca, não come né? Você não sabe o que você tá perdendo irmão, fica no vídeo aí, fica no vídeo aí que eu vou te passar o bisu maneiro, fica no vídeo. Salve, salve rapaziada, eu sou o Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca, já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação pra receber todo o nosso conteúdo. Pergunta que a galera fez direto, rapaz, tu come bonito serra, o peixe é pesado, a carne é escura, que o peixe é isso, que o peixe é aquilo. Galera, vamos lá, você gosta de atum, você gosta, eu sei que você gosta de atum. Galera, bonito serra e atum e qualquer variação deles aí é tudo da mesma família, tem tudo o mesmo gosto, mesmo sabor. Eles estão presentes no mundo inteiro, inteiro, com exceção do Mediterrâneo Oriental e no Mar Negro, lá não tem. Fora isso, corre esse peixe pelo mundo inteiro, o Brasil, a nossa costa é riquíssima, esse peixe praticamente corre aí o ano todo. Então galera, ele tem o mesmo gosto do atum. Sabe basicamente a diferença entre o atum e as variações de bonito, bonito serra, bonito cachorro, bonito da barriga listrada, gaiada, igual o amigo falou no comentário lá. A diferença galera, é que o bonito serra, geralmente o bonito chega até 10 quilos e o atum chega aos seus 50, ultrapassa às vezes até. E o valor comercial galera, o bonito não tem valor comercial nenhum, não tem, infelizmente não sei por causa de que, isso aí eu não vou saber responder. Não tem valor, não tem, o pessoal joga fora, pega e solta, o pessoal faz disca para pegar peixes maiores, outros predadores aí como a cavala e a rua, o Marlin ou até o próprio atum mesmo. Então o pessoal descarta, descarta, mas não sabem eles que o peixe tem o mesmo sabor, é ótimo, é rico em vitaminas e proteína, o peixe é demais. Como vocês podem observar no vídeo, o que eu faço para a carne do meu bonito não ficar escura. Galera, assim que eu acabo de pegar ele, eu dou um corte bem grande aqui assim ó, na cabeça e deixo ele virado sangrando. Então rapaziada, ele escorre, escorre o excesso de sangue. Galera, a carne fica branquinha, branquinha deve ser onde a rapaziada fica um preconceito né, ou acha a carne um pouco esquisita, a carne muito escura. Galera, a carne fica branquinha, vocês podem observar aí no vídeo que sangra com força, então sai muito sangue mesmo. Acredito que a carne fica um pouco mais leve, aonde que quando eu degusto, eu não sinto o que vocês sentem. Então fica o bisu aí, pegou o bonito, quer degustar ele em casa, já corta logo ali no alto da cabeça e deixa virado sangrando. Galera, sangra ele todo, limpou a barrigada, galera, dá para fazer sushi, dá para fazer assado no forno. Eu gosto muito de comer ele na brasa, temperadinho, sal grosso, galera, não tem coisa melhor. Então pode comer, não é peixe rimoso, não é peixe pesado, não é peixe que vai te fazer mal, não é peixe cheio de mercúrio. Pode comer, galera, peixe é bom, vai na dica aí, entendeu? Em breve eu vou estar sapecando uns aí no forno e na brasa. Então se inscreve, ativa o sininho para você não perder mais essa dica top de culinária. Olha que bolsinha top, organiza sua estralha de pesca aí, procura o nosso amigo aí no Instagram, no Facebook. Procura aí, Solfistma, está com umas cores lá, boladona mesmo, muito maneira. Guarda seu sonar aqui, guarda suas carretilhas depois da pesca, guarda alicate, guarda maleta de isca, guarda o que você quiser, galera. Organiza sua estralha de uma maneira muito relegante aí, que show de bola, hein? Tamo junto, forte abraço. Tchau, tchau.